E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho desta quinta-feira, décima quinta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira, décima quinta semana do Tempo Comum. Vamos refletir e compreender bem o que o Senhor quer nos falar. Jesus disse, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Será que estamos cansados? Você hoje está cansado, fatigado? Está percebendo que está distante de Deus? Longe, afastado do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua paz? E Jesus diz, Ele fala o caminho, Ele fala a resposta. Vinde a mim. Nós temos que ir a Jesus. Ele está sempre ao nosso lado, de braços abertos. Mas será que nós estamos indo a Ele? Ele quer vir até nós. Ele quer estar ao nosso lado. Mas quantas vezes nós é que tomamos as rédeas? Não, eu sei o que eu faço da minha vida. E eu vou por aqui, por ali. E aí eu vou batendo a cabeça. Eu vou errando. Eu vou me fatigando. Eu vou ficando cansado, estressado. As coisas não vão acontecendo conforme eu estava planejando. E aí eu começo a me decepcionar. Começo a me entristecer, a me angustiar. Se entregue a Jesus. Vá a Ele. Vá a Ele porque Ele quer conduzir a sua vida. Quer ir direcionando os seus passos, as suas atitudes. Jesus fala, eu vos darei descanso. Em Jesus nós podemos descansar e saber que Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história. E estando com Ele, indo a Ele, ouvindo a Sua Palavra, buscando colocar em prática a Sua Palavra no nosso dia a dia. Nós vamos renovando as nossas forças. E vamos percebendo que estamos sendo conduzidos por Ele, pela ação do Espírito Santo de Deus. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que as pessoas colocavam ali no animal. Quando o animal tinha o jugo sobre si, ele estava sob a direção do camponês. Então, esse jugo, se você procurar depois aí no Google, procura jugo. É uma peça de madeira que coloca ali na cabeça do animal. E o animal é guiado por este camponês. E o que é isso? Na verdade, isso não é uma opressão de Cristo. Mas, como eu disse, é se deixar ser conduzido por Cristo. E isso se torna leve, suave. Às vezes você pode pensar, não, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu não preciso de jugo nenhum. Mas aí você vai percebendo que você vai ficando cansado. Fatigado. Por quê? Porque esse jugo do mundo, que é uma falsa liberdade, que o inimigo coloca na sua cabeça, coloca na cabeça do mundo, dizendo, não, não fique preso a nada, a nenhuma religião, tudo isso vai te oprimindo. E é justamente o contrário. Quando estamos sob o olhar de Deus, sob o jugo de Cristo, isso nos traz descanso. O jugo de Cristo é suave, é leve, o peso do fardo é leve. Porque Jesus está conduzindo a nossa vida e está nos guiando no melhor caminho. Quando tomamos as rédeas da situação, vamos nos frustrando, vamos errando. E o pior de tudo, estamos sendo conduzidos, achando que estamos sendo conduzidos por nós mesmos, mas é o inimigo que está te guiando, está te dando esta falsa liberdade. Sabe aquela coisa, vai dando corda que a pessoa vai se enforcando sozinha, ela vai se perdendo. Ela começa a se afastar a cada dia a mais de Deus. E o inimigo sabe que ela está indo em direção a ela. Porque o inferno não é algo bom, não é? Então o que faz o inimigo? O que faz o diabo? Ele torna o caminho que leva ao inferno agradável. Ah, é prazeroso, como é bom isso e aquilo. E aí as pessoas vão se enganando, vão tendo essa falsa liberdade, mas estão sob o jugo do inimigo, estão sob o jugo do diabo. Por isso, hoje vá a Cristo, como Jesus está falando, vinde a mim. Vamos a Cristo e tomar sobre nós o jugo de Cristo. Ou seja, deixar que Jesus conduza a nossa vida, a nossa história. Não fique tomando as rédeas e não pense que isso é uma opressão, que você está perdendo a liberdade. Pelo contrário, você está sendo liberto do pecado, do erro e das amarras, das ciladas do demônio e do inimigo. Aprendei de mim, Jesus diz, porque sou manso e humilde de coração. Para nos deixarmos ser conduzidos por Cristo, pelo jugo de Cristo, temos que ser mansos e humildes de coração. Aquele que não é humilde, que é soberbo, não se deixa conduzir por Cristo. Então, hoje vamos pedir, Senhor, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Senhor. Pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um like, um joinha no vídeo, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. E você se inscrevendo e ativando o sininho vai sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal. Salve, Maria Imaculada! E aí Legenda Adriana Zanotto